Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Manu. Fala oi Manu. Oi. A Manu é a tia da minha irmã Mariana e ela tá aqui na nossa família há muito tempo e vem crescendo, sabe? Chega de crescer, Manu. E aí hoje eu convidei ela, pedi autorização do pai e tudo mais, pra gente falar um pouquinho sobre maquiagem para crianças. Sim, eu acho que... Peraí, tá meio, tipo, cortado aqui pra mim. Peraí, já volto. Tá, voltei aqui, Manu. Cheguei pra cá pra gente aparecer juntinho. Então eu vim aqui falar sobre maquiagem para crianças. Quantos anos você tá, Manu? Então, a Manu tá começando a entrar na puberdade, naquela fase pré-adolescente. Já gosta de maquiagem? O que que a sua mãe deixa você usar de maquiagem? Ela deixa eu usar... Ela deixa eu usar. O que, mais ou menos? Batom. Batom, blush. Fala alto. Fala alto. Vai, Manu. A Manu reto. Viu? Vai, batom, blush. Batom, blush. Você já tem alguma coisa de maquiagem na sua casa que é sua? Tem. Tipo o quê? Base. Batom. Você já tem base, mas é seu ou da sua mãe? Meu. Xixi. Mas aí é mais uma festinha, uma coisa assim, né? E você já sabe aplicar? Não. Você já chegou a usar? Já. E você não acha que você é muito novinha pra usar essas coisas? Ou a sua mãe, ah, pode usar, fica bonita e acabou. É mais provável isso ali. É, mais provável que ela deixe usado. É, mas eu não gosto de agarrar. Só uma festinha. Uma festinha, uma coisa assim. É, a Manu tem 12 anos, então, como eu tava dizendo, ela tá entrando nessa fase pré-adolescente. Ela ainda não tem um probleminha de pele, nada. A pele dela é de nenenzinha, lisinha, sabe? Então, assim, não precisa de uma correção que uma base dá. Às vezes o pó é porque a menina tem a pele um pouquinho oleosa e realmente pode dar uma ajudinha. Mas, assim, não pro dia a dia. Então, a proposta do vídeo é pra vocês que estiverem assistindo, se tiver alguma menina da idade da Manu, né, um pouquinho mais velha, mais nova, enfim. O que eu aconselho, que vai ficar naturalmente bonita, porque com essa pele aqui, com esse rostinho de neném, não tem como ficar bonito, né? Não precisa usar muita coisa. Eu ainda acho, porque, assim, isso é um pouco de criação. A minha mãe, ela, ao mesmo tempo que deixava a gente usar, ela não deixava de usar. Porque ela deixava usar mais pra festinha e tudo mais. Mas, no dia a dia, era muito difícil a gente usar maquiagem. E eu acho que ainda, assim, pra ir pra escola, às vezes, eu quero usar só um gloss, alguma coisa do tipo. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma sugestão de maquiagem super simples, com as coisas que eu tenho aqui, que eu acho que dá pra servir pra ela. Que a gente tem um tom um pouquinho parecido de pele. E que dá pra se virar, pra ficar bonitinha. Às vezes, vai num happy hour, alguma coisa assim. Happy hour não, numa matinê, desculpa, que criança não vai pra happy hour. Mas uma matinê, uma festinha americana, que a turma, às vezes, da escola organizou. Ou então, uma festinha mesmo de alguma amiga. Eu não tenho 15 anos, não quero estar muito papagaiada, enfim. E é legal que acaba sendo um primeiro contato com a maquiagem, né? Que eu acho que é legal. Mas, enfim, vamos lá. Vamos pra esse tutorial. Chega de falar, né, Manu? Porque se não, se não, a hora vai começar a rejeição, gente. De novo? Se não, não dá. Mas, Manu, você já tá pra fazer 13 anos ou se você acabou de fazer 12? Não, vou fazer 13. Não, não. Ah, então. Então ela já tá mais pra 13 aí, mesmo que já tá mais dentro dessa onda de maquiagem aí. Eu pensei que você tinha acabado de fazer 12. Porque tem essa diferença, entendeu? A partir dos 13, já tá um pouquinho mais liberado. É. No meu ponto de vista, tá, gente? Vale ressaltar. Enfim, no fundo, no fundo, eu não tô ditando regra nenhuma. Só tô dando uma minha sugestão de maquiagem pra meninas mais novinhas que não precisam de muita coisa no rosto, que não tem nenhum probleminha de pele. Às vezes que é só tá um pouquinho mais bonitinha pra ir numa festinha, pra, né? Às vezes eu gosto de um menininho na escola que tá mais bonitinha. Né, lá. Você riu? Já sabe, né? Não, mas que é mal engraçado. Vamos lá, vamos embora. Bom, então vamos começar essa pele maravilhosa. A única coisa que eu vou fazer, a Manu já tá com a pele limpinha. Opa, volto o foco. É passar um pouquinho de água termal, fecha o olho. Manu tá com a pele limpa. Aí a gente vai só dar uma massageada, porque a Manu não precisa de primer nem nada do tipo. A única coisa que eu vou fazer na Manu, mas é pra dar uma cobertura um pouquinho maior, só um pouquinho. Olha pra cima, Manu. É um pouquinho só de corretivo. Três bolinhas. Três, quatro. E aí com um pincelzinho língua de gato. Manu, você não tem pincel em casa? Não. Olha pra cima. Você já tem corretivo? Não, não. Porque às vezes com a sua pele é mais fácil ter um corretivo do que uma base, entendeu? A gente tira da menina começar a usar mais maquiagem pela sobrancelha. Se a menina ainda não faz, pelo menos essa é a dica que a minha mãe dava. Se você ainda não faz sobrancelha, não tem por que você usar maquiagem ainda assim tão forte. Olha pra cima. Então desse lado aqui, só dei uma pequena espalhada, vai trazer uma pequena luminosidade ali. Porque a menina, a Manu é uma menina muito cansada, entendeu? Tem muita coisa pra fazer. Olha pra cima. Só que não, né, Manu? É só estudar. Você pode também aplicar com os dedinhos, né? Você quer fazer? Pra prender? Um pouquinho? É, batidinhas. Mas pode dar, bate e espalha ao mesmo tempo. Isso, bate e espalha, bate e espalha. Se quiser, ó, pode aplicar. O pincelzinho também. Toma, tenta passar você. Deixa eu ver. Pronto, não precisa de mais nada nessa pele. Ela não tem espinha, não tem absolutamente nada, né, Manu? Fica olhando mais pra cá. Isso. Aí com o restinho que tá no pincel, você vai e passa. Mas vocês viram que não foi nada demais. Agora eu vou usar um pó, que é meu mesmo, que eu acho que dá pra usar. E eu não vou passar com a esponjinha. Eu vou passar com o próprio pincel. Opa. O próprio pincel, assim. Que a Manu, como a maioria das brasileiras, abaixa um pouquinho aqui, assim. Tem a pele um pouquinho mais oleosa, natural, né? Que nesse rio aqui não tem como você não desenvolver uma pele mais oleosa. Esse calor. Levanta um pouquinho. Fecha o olhinho. E aí passa uma fina camada. Mas isso, eu estou aconselhando para uma festinha, uma coisa assim, uma socialzinha, uma matinê. Uma festinha americana, que às vezes a turma organizou. Mas nada demais. Quer tentar passar um pouquinho? Toma. Passa no rosto. É mais um carinho do que... Isso, mais aqui na zona T. Porque zona T, ó. Se você reparar, aqui é a cabeça do T e desce aqui a perninha do T. Porque essa, normalmente, é a nossa região do rosto mais oleosa. Então a gente tende a aplicar mais pó aqui. O restante do rosto não precisa tanto. E o legal, deixa eu ver se eu tô aparecendo. O legal é ensinar também, né? Passar, às vezes a gente... Uma mamãe tá assistindo aí, às vezes ensinar mais a... Até mesmo pra criança não fazer escondido, né? Porque tem criança que é assim, que gosta de fazer tudo escondido. Não sei se a Manu é dessas. Não. Não, não. Bom, agora eu vou aplicar uma sombrinha. A sombra, gente, não tem muito mistério. Normalmente é uma sombrinha peroladinha, tá vendo? Assim. Eu escolhi essa aqui rosinha, mas poderia ser uma outra. É em pó. Não precisa ser uma sombra cremosa. Desculpa, Manu, vai na sua frente. E aí, na cor que a menina gostar, vai dar um brilhinho, vai dar um charminho. Achou? E a menina pode tanto aplicar... Abaixa só um pouquinho a cabeça. Pode tanto aplicar com o pincel, quanto com os dedos. Ressaltando que com os dedos a sombra fica mais forte. Pega mais a cor. Quer passar no outro? Você quer um espelho? Quer? Viu? Você pode aplicar também com os dedos. Pega um pouquinho. E foi. Deixa eu ver. Lindo. Só aplicar mais um pouquinho aqui. No cantinho interno. Pra dar um brilhinho. E trazer um ar de descansadinha. Afinal, como eu disse, ela trabalha muito. Ela sempre trabalha muito demais. Vamos pentear a sobrancelha. A gente penteia meio que pra cima. Tá vendo? Aí esses pelinhos aqui que estão... Abaixa um pouquinho a cabeça. Esses pelinhos aqui a gente vem aqui por cima e faz assim. Viu? Pra cima. Aí chega aqui, traça reta e ele vai e se esconde. Vai. Tenta lá na outra. Isso. Ai, desculpa. Não tinha ganhado. Viu, gente? Você baixinha, né? Não. Ah, tá abusado. Tô mentindo? Não, mas eu sou mais alta que você, tá? Me respeita. É isso aí. Afinal, são 10 anos de diferença, garota. Deixa eu ver. Cuidado aí, mamita, porra. Você quer, gente? Vai, fecha o olhinho pra cima. E desce aqui na lateral. Pronto. Aí, depende muito, como eu disse, da idade da mãe, da menina, né? Dos responsáveis. Mas eu indico normalmente rímel incolor. Tá? Porque ele é um rímel que não tem tinta. Ele vai só realçar. Então, olha pra baixo. Eu vou subir aqui. Encaixar e pentear. Não tem coloração. Ele vai só deixar mais volumosinho. O cílio. Olha lá a diferença desse pra esse. Vou tentar dar um zoom aqui. Abaixa o que eu vou fazer. Olha a diferença desse aqui pra esse. O olho dela, pouco, mas tá bem mais harmônico do que o outro. Abaixa a cabeça. Continuar aqui um pouquinho. Olha pra baixo. Você pode também usar, por exemplo, o bagunce aqui é a sobrancelha. Vira um pouquinho pra mim assim. Vira assim agora. Você pode usar também pra pentear a sobrancelha. Que às vezes, uma menina como a Manu tem bastante pelinho na sobrancelha. Eles tendem a ficar bagunçados. Então, olha lá. Fica no lugar direitinho, bonitinho. Aqui também. E é bom que só o cílio vai tirar a sujeirinha que a sombra faz no cílio. Só o cílio não. A máscara empolgou. Vai tirar essa sujeirinha sem acrescentar pouco. Olha pra baixo. Pra baixo. E olha lá. Fica super harmônico. Se quiser, pode passar no de baixo. Aí abre o olhão, olhando pra cima. Isso. Mas é muita judiação, tadinha. Agora passar um blush. O blush tá liberado. Pode ser dos mais rosinhas. E aí fica a critério da menina. Eu vou passar essa corzinha aqui, que na verdade é uma sombrinha. Você também, se tiver uma sombra rosinha e quiser usar como blush, também pode. Abre aquele sorrisão. E passa aqui no gordinho da bochecha. Daqui a pouco ela já vai estar usando mais lápis de olho. Aí vai dar um outro ar. Mas ela ainda é uma criança, então ela tem que ter cara de criança, né? Não pode ter cara de mulherzão. Pelo menos é a minha opinião, tá gente? Olha de frente agora. Baixa o queixinho assim. Sorri. Ai, que lindo. Pode botar um pouquinho no nariz, pra ficar mais rosadinha. E o batom. Eu gosto muito de menina com gloss. Acho que esse gloss aqui vai ficar bonito, né? O que você acha? Vai passar. Tem dos mais rosinhas, assim. Um pouquinho mais avermelhado, mas esses assim passam mais pouquinho. Esse rosa aqui eu acho que é a cara dela. Mas nada impede de passar um batom normal. Não precisa ser gloss, entendeu? Deixa eu ver. Abre a boca. É isso, gente. Olha como a maquiagem ficou. Cor, na verdade, não é nem uma maquiagem super. A única coisa que a gente fez de diferente, assim, que eu acho que talvez não seja necessário, depende muito da menina, é usar o corretivo. O resto você pode fazer, né? A Manu quis colocar um pouquinho pra ficar mais realçada, assim, o rostinho dela, mas não é necessário. E um corretivo é mais se você já tiver um probleminha de pele, uma espinha, alguma coisa, né, Manu? E aí, gostou? Gostei. É fácil? Mais ou menos. Mais ou menos? O que é difícil? Não tem o que falar, né? Não tem o que falar por quê? Porque... Sei lá. E aí, você não gosta de maquiagem? Gosto. Então, você achou? Ah, Fanny, maquiagem? Eu não sou as mesmas, hein? Mas é pra ver mesmo. Tudo, tia. Já me inscrevi 700 vezes. Não, mas como assim? Só precisa ser uma vez só. Então? O quê? Eu troco o meu telefone? O meu telefone tava dando um perfil. Aí toda hora tem que se inscrever, isso. Aí toda hora tem que formatar o telefone. Foi formatar o telefone, tem que criar outra conta. Vocês querem ver? Essas crianças sabem tudo hoje em dia. Tudo que tem que fazer. Impressionante. Não sabe mais que eu. Mas é isso. Então, eu acho que vai sempre. Você tem que avaliar, às vezes, o que... Se for uma menina que estiver me assistindo, eu acho que o primeiro de tudo é perguntar se a sua mãe deixa, né, Manu? A Manu me garantiu que a mãe dela deixa. Eu falei também com o pai. Ela, inclusive, disse que já tem algumas coisinhas dela de maquiagem. E eu acho que você tem a pelinha, você menina, assim como a Manu, tem a pele muito perfeita ainda. Não precisa de muitos produtos, tipo base, corretivo. O corretivo aqui eu quis fazer só uma graça pra ficar uma maquiagem mais bonita ainda. Mas vocês viram que foram o quê? Três bolinhas, né, de corretivo. Foi nada, muito elaborado. E o pó, eu acho que se você quiser passar alguma coisa na pele, eu acho que o pó é o mais indicado pra tirar um pouquinho só aquela oleosidade que tá começando a dar em mim aqui, ó. E blush. Acho que blush e batom tá sempre liberado. E se quiser passar uma sombrinha, você fecha o olho mais espeluladinha mesmo, só pra dar um brilhinho. E aí fica a critério da menina, se ela gosta mais de lilás, de rosa, até mesmo as sombras mais coloridinhas, azul e verde. Eu acho que isso aí não tem nada demais. E o rímel, acho que vocês têm que perguntar à sua mãe também, mas eu indico um rímel em colô. Acho que vocês ainda são muito novinhas, mas daqui pra frente, já falei, começou a fazer a sobrancelha, já pode. Mas também pra fazer a sobrancelha, pede autorização pra sua mãe, tá? Né? Pelo amor de Deus, depois não coloca a culpa em mim, não. E se for alguma mamãe, isso é o que eu indico, eu acho que é o mais adequado, mas isso tem muito a ver também com a criação que eu recebi, com o que a minha mãe deixava ou não eu fazer. Então é o que eu acho adequado, a gente sempre acaba achando adequado aquilo que os nossos pais nos ensinam, não é mesmo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de quê? De... Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, de avaliar o vídeo, me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar o Instagram da Manu também, que a Manu tem Instagram, tá? E se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e tudo mais, os produtinhos que eu usei nela vão estar aqui embaixo listadinhos. São produtos que você já conhece, porque são os que eu tenho aqui em casa, mas é isso, procura aí na sua casa alguma coisa parecidinha aqui, tá bom? Vai ficar bonito. Né? Tchau! Pra um gatinho da escola... Não, né? Então não tá nessa casa não? Então tá bom. Beijo, tchau!